Vestida de branco As flores murcharam, meus olhos secaram de tanto chorar Ali é que eu vi a grande tristeza, só Deus com certeza pode me salvar Também preferi o mesmo caminho, aqui tão sozinho não posso ficar Eu faço visita lá no campo santo, chorando em pranto, começo a rezar Em cima da campa, o seu retratinho, seus lindos olhinhos procuram me olhar Não adiantou aquele pedido que fiz como ouvido Em minha oração, chegou sua hora, nada adiantou Foi Deus quem chamou, estirando-lhe as mãos Aqui ficou tudo que ela possuía A morte um dia fez uma surpresa Veio de repente, sem nada avisar Só para deixar comigo a tristeza Levando consigo o amor sagrado Fechando o maquado no peito uma dor Eu peço a Deus para me levar Eu quero encontrar com o meu amor